Bom dia, testando o som, todos me ouvindo? Estão todos me ouvindo? O som, testando, tudo ok? Ótimo, bom dia a todos, vamos para mais um seminário sobre os estoques do petróleo dessa semana, quero me apresentar inicialmente, aqui quem está falando é o Henrique, gerente de contas aqui da U-Market, entre quarta e quinta-feira, toda semana vocês vão estar aqui recebendo informações dos estoques do petróleo para operações da semana, vou estar fazendo, vou estar passando na verdade todas as informações para que vocês possam ter operações positivas. E vamos ao webinário, queria agradecer a presença de todos, queria dar as boas-vindas aos nossos investidores que já estão aqui na nossa empresa já há um bom tempo, aos novos investidores, para quem estiver vendo esse seminário pela primeira vez, vamos dar só mais um minuto para quem estiver entrando agora. Bom, vamos começar, já passamos já os quatro minutos do horário inicial, então vamos passar as informações iniciais de como está o petróleo, como está o andamento, vimos que estão tendo diversas mudanças no decorrer dessas últimas duas semanas, petróleo sobe, petróleo desce, em plena essa correria, em plena toda essa crise econômica, nossos investidores estão querendo saber qual é o melhor momento de entrar, momento de ativar seu gatilho no momento das operações. Então vamos dar início agora às informações dessa semana para os estoques do petróleo. E como vocês podem estar analisando, por momento, dependendo do período que você estiver olhando no MetaTrader ou de repente na plataforma particular, você pode ver que em certos momentos o petróleo está em alta, eles estão tentando na verdade alcançar o valor de 44 para 45 dólares o barril, mas em plena tantos problemas que estamos passando atualmente no mundo, está sendo um pouco complicado. Então, como podemos ver, os estoques do petróleo caíram 4,4 milhões de barris ao dia, a situação tem sido... Então, primeira notícia que podemos ter, inicialmente em relação aos estoques do petróleo, não só aos estoques do petróleo, mas acho que em diversos pontos do mercado foram afetados e foi a tal passagem do furacão Sali, tá... Então, foi uma temporada intensa de furacões afetada. Só um momento. Então, foi uma temporada intensa de furacões afetada, afeta operações de plataformas de petróleo no Golfo do México. A passagem do furacão Sali causou novos transtornos para a exploração de petróleo no Golfo do México. A Reuters noticiou que mais de um quarto da produção de petróleo offshore foi desativada em virtude dos eventos e das chuvas que a tempestade está trazendo à região. De acordo com o governo dos Estados Unidos, os fechamentos devem provocar uma queda da produção de 500 mil barris diários e de 21 milhões de metros cúbicos de gás natural. No mês passado, o furacão Laura já tinha prejudicado as atividades da indústria fóssil na região do Golfo, com a desativação temporária de quase 90% da capacidade produtiva. Então, gente, em relação a essa situação que estamos passando, o mercado financeiro está em uma movimentação drástica e o que tem mais afetado, como vocês podem ver, é a natureza. Isso tem afetado, sim, o andamento das ações, dos investimentos. Tem preocupado nossos investidores porque eles ficam com receio de qual momento operar. Estamos fazendo o possível para trazer os melhores momentos em relação, óbvio, às informações dos nossos analistas têm que passar para nós. E o que eu tenho para passar para vocês é que a produção do petróleo no Golfo foi atingida pelo furacão Laura, que atingiu o continente no final de agosto, e depois, logo mais, pelo furacão Sale, na semana passada, na terça-feira, e 7,12% da produção de petróleo no Golfo foi fechada. Isso de acordo com o Boreal de Segurança de Fiscalização Ambiental. A tempestade tropical beta atingiu a costa do Texas na noite da segunda-feira e, embora a recuperação de terça-feira tenha sido bem-vinda para os otimistas do petróleo, analistas disseram que a incerteza em torno das perspectivas para a demanda e a oferta provavelmente manterá no mercado sob controle em um curto período. Mas o que podemos ver é que a situação não está sendo bem assim. 90% dos nossos investidores estão vendo que a situação vai continuar a cair, a tendência é continuar a cair. Então, não vamos pensar que, apesar dessa melhora no mercado, vamos pensar que há uma positividade. Não, então vamos aproveitar, sim, pode parecer um pouco negativo, mas vamos aproveitar essas situações drásticas do mercado, não vamos nos deixar cair pelo que tem acontecido. Vamos aproveitar e analisar o mercado da melhor forma, porque o petróleo realmente daqui para frente, daqui nos próximos 20 a 30 anos vai cair no desuso, a tecnologia está aí para isso, todo o globo está entrando num caminho sem volta e, de uma certa forma, isso pode ser bom para todos nós, entendeu? E mais uma das notícias que podemos estar passando para vocês, que pode estar afetando também, é a questão dos temores em relação ao coronavírus em diversas partes do mundo, principalmente na Europa, Oriente Médio, tem voltado aos fechamentos totais, os casos de coronavírus têm aumentado, isso tem afetado a produção do petróleo, não só, óbvio, a produção, mas em torno de diversas empresas de alta tecnologia também tem fechado. Isso, sim, tem feito com que as ações tenham caído, o valor, sido que são oportunidades ótimas de entrada, aproveitando que os valores estão baixos, dando uma oportunidade de entrada bem maior. O preço do petróleo despencou cerca de 5% na segunda-feira, dia 21 de setembro, enfraquecido pela possível retomada na produção da Líbia e um aumento nos casos de coronavírus que levantaram temores sobre a demanda global. Petróleo bruto seguiu-se aos mercados de ações e de outros comodites ao ser pressionado pela aversão ao risco na segunda-feira, com aumento nos casos do Covid-19 na Europa e em outros países gerando novas medidas de quarentena, levantando em questão sobre a recuperação econômica. E é o que podemos... Isso, na verdade, o pessoal tem sido visto de uma forma generalizada. Temos visto que a situação realmente tem complicado, os casos têm aumentado, todos os países estão fazendo o possível para poder manter a população mais alerta, mais cuidada, mas essa doença realmente tem tomado um rumo que não tem tido controle e diversas áreas do mercado têm sido afetadas. E temos que observar que, em relação a esse aumento, temos que tomar cuidado na hora de abrir nossas operações, principalmente agora em relação ao WTI, que seria a abertura dos ativos do petróleo. Muitos investidores, nessa última semana, entraram com entradas contrárias, achando que o petróleo ia se reerguer, tentando, porque, na verdade, a meta dele era de chegar até uns 44, o valor do barril. Mas é incerto. O valor atual está entre 39 a 40, não tem tido força para subir. Eu vou mostrar para vocês como é que está a análise gráfica, para vocês terem uma ideia do que eu estou passando para vocês. Só um momento. Essa é a situação que o nosso mercado tem passado em relação ao petróleo. Aqui, como vocês podem ver, foi a última alta dessa semana. É uma alta que, realmente, muitos achavam que ia permanecer. Mas, após essa situação do furacão sale, ter interrompido a produção, coronavírus aumentando, tudo isso tem feito com que o valor tenha a despencar novamente. Uma outra situação que realmente aconteceu foi que a China tem comprado muito petróleo bruto dos Estados Unidos, e talvez em uma tentativa tardia de cumprir algumas das cotas de importação de energia acordadas com Washington no ano passado, ou talvez em uma tentativa de aproveitar as vantagens do petróleo super barato dos Estados Unidos. Mas, a onda de compras está prestes a terminar. Então, assim, vamos colocar o pé no chão, tá? Vamos entrar nessas operações com venda forte, porque não tenham medo, porque ele está tentando chegar a 1,44, 1,43, o valor do barril. Mas, de acordo com todos os nossos indicativos móveis e técnicos, todos os indicadores tendem a dizer que são venda forte. Então, vamos aproveitar esse momento, vamos fazer lucro, tá? Fiquem de olho nas notícias, toda quarta ou quinta sempre vai depender do... da liberação do resultado do petróleo. Isso vai sempre depender. Mas, estamos aguardando o resultado. Eu vou passar para vocês agora o resultado de como é que está. De repente, acho que já saiu. Então, é isso mesmo, gente. Terminamos a semana com menos 1,63. E mais uma confirmação do mercado em relação às nossas análises. Então, realmente, o petróleo tende a cair até a próxima semana. Realmente, na verdade, não só até a próxima semana. Tem de ser uma queda sem volta, mas com operações seguras, a curto prazo, podemos fazer operações de venda forte. Vamos abrir uma operação. agora, para a gente poder iniciar a semana com o pé direito. Enquanto eu estou abrindo aqui o MetaTrader para poder iniciarmos as operações, alguém tem alguma dúvida sobre as informações dadas? De como é que está o andamento? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Desculpe o som, desculpe o barulho que está com muitos tempos aqui agora. A movimentação é alta. após a liberação do resultado do petróleo, vai ter avalanches de vendas. Então, vamos aproveitar esse momento. Então, quem tiver alguma dúvida sobre as notícias passadas agora, pode falar. Obrigado. 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 Me ouvindo? Como vocês podiam ver no nosso quadro de operações, começamos com negativo 1.500 e em menos de um minuto já estamos com menos 400, menos 200, menos 100, mais 100. Então, vocês podem iniciar as operações agora sem medo nenhum. Com menos de um minuto de operação, já estamos com positivo 800 dólares. Então, gente, vamos começar a ganhar dinheiro com esses desastres. Vamos aproveitar esse momento. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa operação, que já estamos com 1.500 positivo, com menos de um minuto de operação, 1.500 positivo? É, o petróleo está... O petróleo negócio está... Temos que aproveitar, gente, esse momento em que muitos estão perdendo dinheiro com essa pandemia. Realmente, a situação dos Estados Unidos está complicada. Então, vamos aproveitar esse momento para poder ganhar dinheiro. Operação em andamento, menos de um minuto, 1.400 dólares de lucro. Vou deixar um minuto aberto aí para quem tiver dúvidas, para quem tiver algo a falar. Fala... Fala para o Marcos aí, fala para o Marcos, Francisco aí, Severino, pessoal, um abraço para eles. Cara, dia de petróleo hoje, estou feliz. aqui em que falou nosso especialista em ações. O cara já está caindo de cabeça agora no petróleo, oportunidade única. Então, vamos deixar operações aí aberto e... Assim que vocês virem que já são ricos o suficiente, vocês podem fechar a operação, tá ok? Então, como ninguém tem dúvidas, quero agradecer a todos vocês pela atenção. peço desculpas à movimentação que estamos tendo, mas... Quando o ser humano vê muito dinheiro, acho que é euforia na certa. Então, vamos aproveitar esse momento e... sentar o dedo na venda, ok? Quero agradecer a vocês, tenha uma ótima tarde. Quem? Alguém falou alguma coisa? Você é bom demais no que faz. Tem que agradecer a isso, nossas análises, meu querido. É isso aí. Isso. Você pode ver que em menos de um minuto a magia aconteceu, né? Verdade. Mas é isso, querido. Forte abraço, quero agradecer a todos vocês. Ótimas operações, ótimos lucros e que possamos fechar uma semana positiva e vejo vocês na próxima semana para mais uma análise de petróleo, ok? Aí, bom final de semana. Obrigado, meu querido, um abraço. Abraço a todos vocês. Obrigado. Ok, um abraço também a ti. Obrigado, meu querido. Obrigado.